Rapaziada, olha a fila. Quase que o meu pai passou, né pai? Uma entrada só? Quase que ele passou reto, aí não dava pra entrar. Chegamos. Olha que gentil gostoso dos matos, né? E aí pai? Chegamos? Demorou pra achar... Meia hora pra estacionar. Pra mais, meia hora pra mais rapaziada. Mas a gente chama aqui, uma entrada dentro, vamos ver como que é. Otilete... Como que é o nome? Catarina? Isso aí. A Eca veio junto, a minha mãe e minha avó. E aí vó? Tá achando o que? Tá parecido com o Japão? Ah, tá. A avó foi uma vez pro Japão, ainda foi no Otilete. Nós não conhecia aqui, a gente veio conhecer pela primeira vez, né? O jeito é bom. Pelo jeito não, parece ser bom. Rapaziada, meu pai enxuga a garrafa de água. Ah, eu tô tendo que carregar. E lá vai ele. Só que a mãe não veio. Que ai. No sorvete. Ai, capira, né, pai? Ai, capira. Sai beneficiado também, ó. Esqueça tudo. Aí, rapaziada. Paramos aqui no... No fiosque aqui, ó. Dávila. Olha o damasco aqui, ó. Ó, tá vindo, chão, levanta. Linda, ó. Uma par de modelo aqui, já tô endoidando. Ó, tá vindo. Ó. Muito lindo. Cachaira. Essa daqui também é melhor. Olha esse caminho que lindinho. Isso aqui é tipo Sorocabana, né? Esse é o top Sorocabana. A ladeira é barriguíra, o grão da barriguíra. Sorocabana também é top. Aqui parece que dá uma segurança, né? Rapaziada, minha avó ia ficar em casa. Veio. Já gastou. E aí, pai? Tava lá fazendo as compras com a avó. Vamos ver uns vans aqui diferenciados. Tô vendo uns tênis aqui, hein, agora. Esse é diferenciado. Quanto mais diferenciado, da hora, né? É, tem uma aqui que eu gostei. Ó, o Cle ali, que não tem no Japão. Pra andar com a Harley. Ah, esse aí. Minha avó tava vendo uma botinha pra andar. Esse aqui também é da hora. Esse eu tenho e esse eu tenho. Você tem esses dois, né? Tem esses dois, é. Da hora. Olha esse aqui também, ó. Esse tênis aqui é duro, hein, mano? Aquele lá, ó. Nossa, só tem, ó. É. E a Aika gosta. E ela já vem aqui, já. E a Aika ataca novamente. A Aika ataca novamente. Nas Fini. E aí, Aika? Olha que bonzinha! Estamos na Nike agora. E aí, pai? Aqui é muito mais da hora. Vamos dar uma olhada aqui se tem algumas coisas legais. Rapaziada. Esse aqui é o que eu achei mais da hora até o momento. O Air Max, né? É, 900. Que é o nosso amigo lá no Japão tinha. Mas eu não acho muito bacana, mas... Os que tá tendo aqui é o que eu achei mais da hora. É. Encontramos aqui um Vapor Max. É, um Vapor Max. Esse modelo aqui tá custando mil reais. Na média tinha uns mil reais, ó. Mil reais. Não tá na promoção. Eu acho caríssimo. Na verdade, eu não gosto desse modelo de tênis. Vapor Max não me agrada muito. Meu pai não acha da hora. Meu pai gosta do estilo de basquete. E do Air, né? Da linha Air eu gosto. Tipo assim, Air Max. Essa linha aqui eu gosto. Esse senhor tem três desse aí, hein? Desse aí eu tenho. Esse aqui já tá 400 reais. O senhor tem três diferente desse modelo, hein? Mas esse aqui eu acho mais da hora. Tem um outro aqui que é melhor. Enquanto minha pai tá tomando água, eu vou mostrar um bagulho pra vocês aqui, ó. Isso aqui, ó. O cachorro toma água, ó. Do seu pet, ó. Aí você clica aqui, aí sai água ali. Chique pro cachorro, né? O cachorro não toma água. E aí, pai? O que você tá achando? Tá parecendo nos Estados Unidos? Eu não tô. Eu nunca fui pros Estados Unidos, mas... É legal. Mostra o nome. Toma aqui na Lacoste agora. Se liga nessa blusa, rapaziada. Muito louca. Beige. Muito louca essa blusa. Essa aqui tá custando mil e... E aí? Mil e setecentos. Mil seiscentos e oitenta. Mas é bonita. Fala aí. Nossa, é muito bonita, né? Tem essa aqui também, ó. A blusa aqui é pra... Verde e azul. É pra vida toda, né? Mas tem que tomar cuidado. Rapaziada, camisa de time agora. Isso aqui é do Japão, feminina. É? Isso aqui também é da Argentina? Feminina. A blusa ficou no fioço, aquele negócio de cachorro, né? Tem bastante, ó. Eu acho que tá mó bonita, mano. Esse aí é do México? É. Verdona. Isso aqui é da... Da Alemanha? É, da Alemanha, ó. Da Alemanha. Chique. Tem umas bolas ali. Esse daqui que da hora. Diferenciadão, ó. Parece uma escama de peixe, ó. Lembra um pouco também a sola do Easy, né? O Easy, ó, rapaziada. Lembra a sola do Easy. Mas o... O C da Origins aqui também já... Já destaca bastante, ó. É. Bem bonito isso aqui. Bem diferente. Chique. Teira. Parece tipo uma escama com uma largarca, né? Epa, você viu uma coisa na internet que você falou que tinha aqui. A gente tá aqui hoje porque semana passada no Instagram eu vi uma empresa que chama Turquileg. Aí o pessoal fala que come essa coxa de frango lá na Disney. E aí tem um quiosque aqui no Catarina. E aí a gente tá de frente com ela agora. Vamos ver lá como é que é. Chegando aqui... É, realmente, ó, ela é grandona e é defumada. Não dá pra ver direito. Ela é defumada, gigante. É. Vamos ver. O chelinho tá subindo aqui. Essa Turquileg é... Tem... Qual que é o valor dela? 56. É? É. Acabamos de comprar Turquileg. Nossa, que tá preparando ali. A única loja do Brasil. A única loja do Brasil e a outra é nos Estados Unidos na Disney. Três dias de defumação e eu tô louco pra dar uma dentada. Já ficou pronto aqui, ó. Agora eu vou degustar. Vamos sentar ali e dar a primeira mordida. Muito obrigado aí vocês aí. Obrigada. Cheirosa. Cheira de defumado, bem da hora. Vamos ver. Ó, tem negócio de coisa defumada. Hum. Muito bom. Parece que lembra um pouco de presunto, assim. Muito gostosa. Mas tá bem quente, ó. Bem suculenta. E aí, Yudi, agora é sua vez. Rapaziada, agora é minha vez de experimentar, ó. É maior que minha cara, ó. É, maior que o rosto dele. Vai, dá uma dentada, vamos ver. Vamos dar uma dentada, vamos experimentar. O pessoal tá todo falando que é boa, então vamos experimentar. Nossa, rapaziada. É bom mesmo. É bom, né? É de fumada, meu. Muito gostosa. Muito temperada. Dá vontade de ficar comendo. Inclusive, a mulher falou que o tamanho dela, talvez, não conseguir comer, ela embrulha pra levar. É. Né? Mas é muito bom. Porque... Eu tô comendo demais. 700 e poucas gramas, não lembro exato, é 700 e poucas gramas de carne. De peru. Top. Não come tudo, não. Deixa pra mim, mano. Vamos cuidar um pouco agora, né? Vamos. Vamos mandar mais pra ficar... Vou guardar no bolso pra mim ir comendo. Não dá um pouco pra ficar comendo. Não dá um pouco. Não dá um pouco. Não dá. Não dá um pouco. todas as cores, essa daqui é bonita, básica, essa daqui ó, azulzinho, azul marinho, 300 reais, toda essa linha Polo, para você dar o seu rolê top.